Muito bem pessoal, nesse 5 de novembro estamos rumo a Chapada Guimarães Pessoal, uma estrada muito bonita de Cuiabá pra cá Você vai batendo de frente com o parelhão, é muito bonito Vários desenhos formados em roxo Aqui é apenas um deles, não vai dar pra mostrar tudo Porque em movimento aí é complicado e tem a vegetação do lado, ela atrapalha um pouquinho Mas olha pra vocês verem Dá pra ter uma noção aqui de como essa Chapada é bonita Dá um pouquinho da Chapada pra você, essa chegada na Chapada Chegada na Chapada Guimarães Olha aí, espalha do lado Olha o que desenho bonito lá em cima Formou uma taça Você sabe né Olha só os desenhos E galera, nesse 5 de novembro de 2022 Estamos aqui Subindo a Chapada dos Guimarães Aí pessoal, estamos aqui na Chapada Guimarães Estacionamos ali, tem um estacionamento legal Hoje ele está aqui cuidando da portaria, mas também é guia turístico, o Benoni Passou um monte de informação pra mim aí Já estou bem afiado Aqui agora a gente vai pro véu de noiva E depois tem um circuito das cachoeiras Que são 7 cachoeiras Vamos descer aqui, vamos lá curtir essa primeira véu de noiva E depois tem um circuito das cachoeiras Aí galera, aqui no caminho o Passo Preto Tá aí a festa dos Passo Preto Estamos descendo aqui em sentido ao verbo de noiva Muito bacana Acabei espantando ele Bastante canto em Passo Preto Aqui na Chapada Guimarães É a Paula se manifestando Caminho é bom, é gostoso Trilhinha bem suave até o véu de noiva Muito bem pessoal, disse essa trilha aqui Coisa de 600 metros o guia me informou Nota, abri aqui 8h30 o parque A visitação, eu cheguei, faltava uns 20 minutinhos Ele falou, aguarda um pouquinho que começa 8h30 Aí ele liberou E como não tinha ninguém Eu tô descendo aqui Tô com esse parque todo pra mim agora Tô tomando conta Pessoal, que coisa linda Olha só essas fendas Estamos aqui Num véu de noiva Vamos seguir ali que eu ouvi no barulho da água caindo Olha lá Pessoal Eu já estive aqui outras vezes e vi que tinha bastante água Hoje tá meio fraco de água Deve fazer algum período que não chove Aqui nessa rima de Cuiabá Olha lá pra vocês verem Não tá forte, tá fraco A água O ambiente é lindo, lindo, lindo Muito canto do pássaro Que delícia com o pássaro preto aí E aqui Vão de noiva Vamos se aproximando Desperto da escarpa Pra ver como é que é Aqui o trecho Ele é de 600 metros Não dá pra medir certinho Parece tão perto A gente se empolga Não sei se parece tão perto Parece que não dá 300 Caminhando Porque É Se envolve Essa coisa Aqui tem uma passarelinha Coisa bem feita De ferragem Não tem problema nenhum Vem comigo Vem aqui pro véu de novo Cachoeira A primeira véu de noite Depois tem o circuito Das cachoeiras Ele me informou Seis ou sete cachoeiras Coisas assim Você vira e mexe Você se assusta Esses calanguinhos Eles Sai fazendo barulho nas folhas E que aquele carão Quando você tá No momento disso Você fica Atento Pra ver se não é uma serpente Olha só Aqui some o buracão Vamos ver aqui Cachoeira Véu de noiva E aqui Aqui É a parada Fantástica Olha só Meu povo Meu povo Meu povo Meu povo Que coisa linda Que coisa linda O volume de água Não é o dos maiores Mas é fantástico O local Muito, muito, muito bonito Muito, muito bonito Olha só Que obra Prima de Deus Olha que coisa linda Que coisa linda Que coisa linda Eu só tenho uma coisa Pra falar Pra vocês Obrigado Meu Deus Por me conceder A vida E me proporcionar Esses maravilhosos momentos E eles se tornem presentes Na vida de cada um Que está me ouvindo E na vida de cada um De vossas pessoas Das pessoas que vivem Vossas vidas Lindo, lindo, lindo Esse é o Véu de noiva Nesse dia 5 de novembro De 2022 Eu vou curtir um pouquinho Aqui E vou descer O circuito das cachoeiras Já de noiva Eu me emociono Eu fico emocionado Com as obras que eu vejo Do Criador Nosso Senhor Esse é o azulzinho 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 Mata verde As fendas Água que cai Que brota do chão E escorrendo E forma lá embaixo O lago É lindo, lindo, lindo Lindo, lindo Teve uma vez anterior Que eu estava aqui Tinha uma fenda ali E tinha um ninho de arara Hoje eu não estou vendo mais Nem me recordo bem Mas era por ali Onde está aquela árvore Ali tinha um pendão ali Não sei se caiu O que aconteceu Mas tinha um ninho de arara ali Bem inacessível Para esses pilantras Que não respeitam A natureza Ela Escolheu o lugar Certinho E aí E aí E aí E aí Obrigado.